A projeção de preços do boi gordo para 2020 é positiva. Na cola do gado pronto para abate, seguem os preços do gado de reposição, bezerro e boi magro. A avaliação é do pecuarista Rogério Goulart, editor da revista eletrônica Carta Pecuária. Ele recebeu o repórter José Cunha para uma entrevista na última sexta-feira, dia 7, em Dourados, sul de Mato Grosso do Sul. Na conversa, eles também falaram do mercado do milho. O grão será muito demandado este ano. Confira. O mercado da carne brasileira tem passado por alguns altos e baixos nos últimos meses. A respeito desse assunto, eu vou conversar com o Rogério Goulart, que é pecuarista e editor da revista Carta Pecuária, para saber um pouquinho, Rogério, como é que está o mercado do boi gordo, tendo em vista essa forte alta que nós tivemos em novembro, aí queda em dezembro, uma nova queda em janeiro. E agora, tendo dado uma recuperada aí em São Paulo, está em torno de R$ 200 a R$ 205 a arroba. Como é que você vê esse mercado aí? Qual que é a expectativa? É, realmente, você falou exatamente o que está acontecendo. É uma montanha russa, né? O mercado, desde outubro, novembro para cá, subiu muito forte, até novembro, né? Muito em função da China, da importação da China. E depois, no final do ano, deu uma esfriada enorme e caiu muito forte até meados de janeiro ali, né? E agora está voltando a subir, de novo, né? Então, o momento atual, que vem vindo nesses últimos 15 dias, é do mercado tomando, novamente, tração de alta. Isso é uma tendência, então? Sim, esse primeiro semestre aí, provavelmente 2020 inteiro, será caracterizado por um ano de arroba com pouca chance de queda, vamos dizer assim. E o mercado de reposição do preço do bezerro e do boi magro, como é que está e qual que é a sua avaliação nesse sentido? Junto com a alta da rouba do boi, na esteira veio também a alta da reposição, uma alta que merecida, né? Porque realmente estava muito barato, assim, para o criador estava muito ruim o preço do bezerro e do boi magro, né? Então, é uma alta merecida o bezerro que está agora. Dito isso, mesmo com o preço do bezerro sustentado e do boi magro sustentado, ainda é um preço, para quem engorda, não é aquela maravilha toda, né? Sim, não está barato, mas, ao mesmo tempo, ainda não está extremamente caro. Está dentro do preço, podemos dizer. Neste momento, vale a pena travar o negócio do boi no mercado futuro para outubro? E, no contrato para outubro, qual seria o preço da rouba? Dá para fazer uma estimativa, hein? Quando a gente fala em travar o preço, a gente está falando de margem, né? Quantos por cento de lucro daria, sob o ponto de vista da engorda desse animal para outubro, né? Outubro já está sendo negociado hoje, né? Acima de R$ 200,00 e, mesmo levando em consideração a alta da reposição, ainda está um bom preço para se travar. O pecuarista que tiver interesse de fazer esse tipo de negócio, basta fazer o negócio na bolsa direto, né? Então, nesses valores, é acima de R$ 200,00, R$ 205,00 para outubro, ainda assim é um preço interessante, vale a pena olhar isso com carinho. Não chega a ser um negócio de risco? É um negócio de risco, se você fizer contrato futuro, é um negócio de risco, porque você tem que ter dinheiro em caixa para aguentar. O ajuste, chama ajuste, se o mercado subir acima disso, você tem que ter dinheiro em caixa para bancar. Só que existem outras alternativas. O pecuarista pode fazer um contrato de opção, que aí ele paga um prêmio, um seguro, e trava esse lucro dele, que, na minha opinião, é um mercado mais bacana e mais efetivo para o pecuarista. Ou, também, tem a alternativa de buscar a parceria junto com o frigorífico, para travar um boeteiro, fazer um contrato de parceria para entregar esse boiotubo e travar a sua margem de lucro. Isso é o mais importante, em vez de especular o mercado, travar o seu lucro e produzir despreocupado. O produtor tem que ver, então, de acordo com a necessidade dele, como é que ele vai atuar, como é que ele vai agir durante o ano, a melhor opção. Exatamente. A grande vantagem desse ano, se a gente pegar em relação à mesma época do ano passado, é que agora a gente tem preço para olhar para frente. O ano passado estava com preços muito baixos, então, o ano passado estava ruim de fazer essa conta. Mas esse ano está muito melhor. Então, esse ano está muito mais fácil de trabalhar com a engorda e até mesmo com a bolsa, do que nessa mesma época do ano passado. Ainda bem. Agora, Rogério, com relação ao milho, sabe se vai faltar milho no Brasil para abastecer esses rebanhos, principalmente bovinos, suínos e frangos também? Essa é uma grande pergunta do momento. Com todo o problema que está tendo na China, provavelmente vai ter muita demanda de produto aqui no Brasil. E nós vamos ficar pressionados, realmente, em produção de frangos e de suínos, que demandam basicamente milho. Esse é exatamente um ponto aí, a questão do ano. Eu acredito que isso deve influenciar, vamos dizer assim, de fazer com que o milho não caia tanto de preço. E o outro ponto é o aumento das indústrias de etanol de milho. No Mato Grosso, em alguns lugares, está aumentando muito, que demanda também milho para esse setor. Então, realmente, o milho vai ser um ano também de preços bons. Veremos, né? Tá certo, Rogério. Obrigado pela sua participação aqui comigo. Eu conversei com o Rogério Goulart, pecuarista e editor da revista Carta Pecuária, sobre as expectativas aí para o mercado da carne brasileira. De Dourados, Mato Grosso do Sul, José Cunha.